Quem cuida e faz, merece continuar. Emanuel Prefeito 15 A mobilidade é um grande desafio de todas as capitais. Aqui em Cuiabá, a gente tem trabalhado muito para melhorar a vida de quem anda de carro e de quem usa o transporte público. Estou aqui com o nosso ex-secretário de obras, Wanderlúcio Rodrigues, e juntos vamos mostrar um pouco desse trabalho para você. Aqui está a estação climatizada da Lencastro. Mais uma novidade, uma inovação que trouxeram para Cuiabá. Ar-condicionado, energia solar, assentos exclusivos para idosos, gestantes, e além de tudo, um painel que diz para o usuário quanto tempo o seu ônibus está chegando. Igual a essa estação, nós temos mais duas, estação Ipiranga e estação Bispo Dom José. E temos mais três que já projetamos para um futuro próximo. CPA1, CPA3 e Cochipó. Wanderlúcio, o prefeito, o gestor, ele tem que ter um toque de zero, de olhar, principalmente para os mais humildes, para os mais carentes. Olha, por exemplo, esse abrigo de ônibus, feito com material reciclado. Ele é um modelo de sustentabilidade para diversas cidades do país. Quando assumimos a cidade, nós tínhamos milhares de abrigos de ônibus velhos, retorcidos, enferrujados. Estamos trocando todos os abrigos de ônibus na cidade. Aqui é a nova passarela da rodoviária, com elevador, para garantir conforto e segurança para quem anda a pé e quem chega na nossa cidade. E começamos a renovar a frota de ônibus. Trouxemos ônibus articulados para cada região da cidade. Lançamos a licitação do transporte coletivo. Um sonho esperado há mais de 20 anos pela população. Nunca estivemos tão perto de ter uma frota renovada, tão ampla e com ar-condicionado. Aqui estamos na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Estamos colocando toda a iluminação da via com lâmpadas de LED e estamos urbanizando todo o canteiro central, plantando IPs de diferentes espécies. Fizemos toda a sinalização horizontal e vertical. Outra inovação são os corredores exclusivos para ônibus. Eles diminuíram muito o tempo de deslocamento do centro para os bairros e dos bairros para o centro da nossa cidade. O viaduto da Avenida das Torres está praticamente pronto. O viaduto da Avenida Beira Rio também, quase pronto. É muita obra, né, prefeito? Ô, Vandellus, já avançamos na mobilidade, mas ainda temos muito para fazer. Vamos dar uma olhada no contorno leste e mostrar para a nossa população o que é a Cuiabá do futuro. O contorno leste vai ligar o Distrito Industrial até a rodovia Cuiabá Chapada dos Guimarães, a rodovia Emanuel Pinheiro. São 17 quilômetros e 300 metros de Avenida Duplicada, com duas pontes sobre o rio Cochipó. Iluminação leve de ponta a ponta. A obra vai beneficiar mais de 200 mil pessoas diretamente, interligando todas as regiões de Cuiabá. É a demonstração maior do poder de superação do povo cuiabano. A obra vai beneficiar mais de 200 mil pessoas diretamente, interligando todas as regiões de Cuiabá.